Gente, falando agora sobre a Sanissu, vocês se recordam que no ano passado a Prefeitura de Três Lagoas, ela moveu uma ação contra a Sanissu para evitar cortes de água no período da pandemia. Quando começou a pandemia, muita gente entrou numa situação difícil, muitas pessoas ficaram desempregadas, com dificuldades para poder pagar as suas contas de água e energia. Na época, então, a Prefeitura moveu uma ação para proibir a Sanissu de fazer o corte de água nas residências, nos estabelecimentos dos consumidores inadimplentes. A Sanissu, na época, ela ganhou uma liminar e voltou a promover o corte. Na semana passada, saiu uma nova decisão autorizando, garantindo a Sanissu de suspender o fornecimento. A Sanissu não poderia mais promover o corte com essa decisão da semana passada, uma decisão de primeira instância. Só que a Sanissu, ela recorreu dessa decisão. E o Israel Espíndola tem informações para a gente desta nova decisão, Israel. A briga judicial envolvendo a Sanissu e a Prefeitura de Três Lagoas ganha novo capítulo. Mas antes de falar da nova decisão, vamos relembrar os fatos. No dia 16 de março, a juíza Aline Beatriz de Oliveira acatou o pedido do Ministério Público e da Prefeitura de Três Lagoas, que proibia a Sanissu de suspender e realizar cortes de água em clientes inadimplentes. De acordo com a magistrada, a suspensão do serviço de água e esgoto iria agravar ainda mais a pandemia, principalmente neste momento de calamidade pública em que estamos vivendo. Acontece que a Sanissu conseguiu uma liminar na justiça que ampara suas ações e podem promover cortes de água, principalmente aos clientes que estão inadimplentes. A nossa equipe de reportagem procurou a Sanissu para mais explicações. E por meio de nota, eles nos responderam. A nota explica que a Sanissu tomou conhecimento do julgamento procedente da ação cível pública proposta pelo município de Três Lagoas, visando dar cumprimento à ilegal lei de suspensão de cortes por inadimplimento. De acordo ainda com a nota, a empresa goza de suspensão de liminar deferida pelo excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, válida até o trânsito em julgado da ação. A Sanissu recorrerá da decisão ao Tribunal de Justiça, pois entende que a norma é ilegal. Os termos da ação cível pública proposta pelo município foram objetos de análise pelo Poder Judiciário em outras mais de 170 ações individuais propostas pelos municípios de Três Lagoas, nas quais restou reconhecida a inconstitucionalidade da lei municipal em razão da existência de vício de iniciativa. Por tal razão, a Sanissu confia no Poder Judiciário na mantença do entendimento já firmado nos mais de 170 casos citados para o reconhecimento da ilegalidade da lei municipal em questão. Em contato com a assessoria jurídica da Prefeitura de Três Lagoas, informou que a Justiça acolheu o pedido do município, de modo que o interesse de recorrer é da Sanissu.